Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, hoje noite mais que especial porque Marcelo D2 mais uma vez explodiu a áudio aqui em São Paulo, lotou a casa e claro que pessoas incríveis passaram por aqui hoje como o grande Igor, mais uma vez que honra ter você no canal meu irmão e seja bem vindo de novo. Cara, falou tudo, realmente o cara botou pra fuder hoje aí tá, eu tenho meu jeitinho de curtir o show que é quietinho, sentado, olhando ali e tal mas eu vi que a galera tava enlouquecida. E não tinha como não tá enlouquecido porque todo o show do D2 é algo mais que especial, ainda mais cantando bom samba do jeito que a gente gosta, né Igor? Pô, maneiro que o cara tá à procura da batida perfeita e ele volta pra um som tão ancestral, né? Interessante. Isso é verdade Igor, e esse ano tem alguma novidade chegando pra gente aí? Ih, meu irmão, talvez tenha, mas talvez não tenha, fique esperto. Ou seja, é só seguir você pra galera, é que nem o Foto Fama pra galera do Calum, fica enchendo o saco do Léo Dias da Favíola Hyper pra saber o que vai aprontar que eles não sabem, tem que seguir vocês, tem que acompanhar tudo o que vocês tão fazendo, né? Isso aí, isso aí, fica por perto. Que maravilha, legal, mais uma vez irmão, uma honra reencontrar você, te parabenizar mais uma vez por todo o trabalho, pelo sucesso. Você já sabe que eu sou mais do que seu fã, meu irmão, e sabe que eu precisar, as portas do canal da JN estão mais do que abertas, viu parceiro? Obrigado, cara, e pô, muito bonitinho isso que você falou aí. Você curtiu? Obrigado. Eu curtiu, eu achou fofo, eu achou fofo. Esse ícone é sensacional. Daqui a pouco a gente volta, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.